Oi, meu povo lindo! Essa é a Amorinha. Se não tá berrando, é a Amora. Se tá berrando, é a Cacau. Essa é a Amora, filhote da Kinder. Hoje o vídeo é pra falar sobre duas coisas que às vezes as pessoas confundem. Protetores e acumuladores. Pessoal, nós não somos acumuladores de animais. Nós temos essa quantidade de animais que a gente pode ter, porque a gente consegue cuidar. Não, porque nós somos acumuladores. Os acumuladores não se importam, na verdade, com os animais. Eles vão pegando, vão deixando em um ambiente lotado, não dão alimentação adequada, não têm higiene. Os animais ficam no meio da sujeira, não têm alimentação, procriam ali, ficam doentes e a pessoa não trata. Fica olhando os bichinhos definharem até morrer. Então, nós não somos assim. Vocês estão vendo que nós temos uma estrutura bem legal e adequada pra eles. Nós prezamos, acima de tudo, a saúde e o bem-estar deles. Sempre. De todos eles. Às vezes eu entro mais em contato com os veterinários do que com a minha família, como eu já falei no outro vídeo. Nós vacinamos eles anualmente, certinho, vacina contra a raiva, vacina contra doenças. Todos são castrados. Nenhum deles procriou dentro da nossa casa, dentro do nosso gatil. Nós temos essa quantidade porque nós adotamos essa quantidade. A única que deu cria em casa foi a Kinder, porque ela já veio preen. E como ela é mãe da maioria dos nossos, querem saber a história dela, vão lá nos destaques. Mas, família Kinder, ela foi uma gata que foi abandonada no nosso trabalho, ficou dando cria durante anos. E uma hora ela se deixou pegar. E eu acho que ela deixou como se fosse um pedido de ajuda, porque ela estava com cistite. Imagina o quanto isso deve doer, né? Então, eu levei ela ao veterinário. E eu vi cinco coraçõezinhos batendo ali dentro, né? A intenção era ficar com ela, que já era uma gata adulta, que seria difícil doar. E doar aos filhotes. Mas aí eu vi eles nascendo. Vi o quarto todo. Ajudei a cuidar deles, a limpar. Então, acabaram ficando aqui, né? Mas também foram os últimos. Quer dizer, o último foi o Iron, né? Mas agora, deu sim. Então, eu limpo aqui duas vezes por dia, de manhã e à noite. Por exemplo, agora eu cheguei aqui, já está meio sujinho, eu vou limpar de novo. E se à noite estiver sujinho, eu vou limpar de novo. Já limpei de manhã, agora é a tarde, né? Que eu estou gravando. Já está sujinho, eu vou limpar. E se eu vier aqui à noite, eu limpo de novo. Tem que tirar tempo para isso. Tem que ter disposição. Tem que gastar um pouquinho. Então, já deixei de comprar coisas para mim. Porque num mês tinha muita castração, tinha muita vacina. Na época que teve castração mesmo, gente do céu, aí era despesa. Porque 2018 foi o ano que a gente mais adotou, então foi o ano que a gente mais teve que castrar. E mesmo a clínica ajudando, dando desconto, a equipe que a gente leva lá é muito legal. O pessoal da Alquimia de Ibirama, o Iaranja, a Vera, a Morgana, o James. São todos muito legais, ajudam a gente pra caramba, mas mesmo assim, né? A gente tem que pagar, né? Então, já deixei de comprar coisas para mim, porque naquele mês tinha muita coisa para comprar no outro mês. E assim vai. Isso é coisa de protetor, não de acumulador, ok? E o que mais? Limpo o acaso também todos os dias lá em cima, né? Não é só o gatil. O canil a gente também tem que limpar todos os dias. Para manter tudo livre de bactérias, livre de vírus. Não gosto de cheiro ruim, eu sou meio que maníaco por limpeza também. O que com 23 animais acaba dando bastante trabalho, né? Então, é isso aí. Até o próximo vídeo, pessoal. Beijão!